Alô galerinha do meu canal! Meu nome é José Erqueira, sou nova aqui e eu trouxe um cabelo pra que vocês me ajudem com sugestões e dicas Eu vou estar fazendo a utilização desse cabelo aqui Eu não estou ganhando nada, gente, pra estar divulgando a marca, sabe? Mas eu compro aqui na minha cidade, na Casa das Fibras Se encontra em um bairro bem próximo daqui de onde eu moro E eu vou estar utilizando o Alineia Porque antes era conhecido como Nina Sofitex A embalagem continua sendo a mesma, mas porém mudou o nome Era o Nina, agora é a Alineia, tá vendo? A Alineia Sofitex Ele é 5 pacote em 1 Tá dando pra vocês verem? 5 pacote em 1 E ele é a solução para a cabeça toda Eu vou utilizar ele no método do Crochê Blade Nós sabemos que é um dos cabelos pra quem gosta de praticidade Ele é nota 10, o mais indicado Não embola, você reutiliza várias vezes E você pode utilizar ele fechado Vou estar abrindo aqui pra estar mostrando pra vocês Você pode utilizar ele fechado Ou ele aberto Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Vem 360 grama Ele é da cor número 1 O Alineia Aqui a imagem, tá vendo? Dessa moça linda que vem atrás Aqui fala de novo Alineia Sofitex 5 pacote em 1 360 grama Com algumas instruções que vem aqui Alineia Sofitex Aí aqui embaixo segue as instruções As orientações Que podemos lavar, condicionar, hidratar Entendeu? Tudo isso Só não pode passar chapinha nada quente Porque ele é um cabelo sintético mesmo Eu vou estar tirando as tranças Eu estou na transição Passando pela transição Eu estava utilizando tranças já uns 4 meses, 5 meses Mais ou menos tirando, botando E eu decidi que eu quero usar um cabelo diferente Aí eu decidi usar o Nina Eu queria outro, sabe? Pra crochê braid Mas eu vou usar ele aqui Porque é bem prático, viu? O cacho definido É muito lindo o Nina, gente Estou apaixonada por esse cabelo Eu vou estar abrindo aqui Pra estar mostrando a vocês Ele é o dread fechado Como você sabe Vou estar puxando aqui um fio Deixa eu tirar aqui o máximo Pra mostrar pra vocês Que é bem melhor Ele é fechado Tá vendo, gente? Como ele é lindo Ele vem assim, ó Fechadinho Ficaria bonito também de mim, né? Se eu utilizasse ele fechado Ficaria muito bonito Mas só que não Eu não gosto, gente De usar o dread Eu não tenho nada contra Eu nunca usei Eu não gosto Então eu vou estar utilizando ele Aberto A gente sabe que ele vem 3 perninhas Onde a gente pode estar Abrindo Um fio A gente faz 3 perninhas Uma Vou estar puxando mais um aqui Duas Três Ou seja Um fio Um dread fechado A gente faz 3 caixinhos E fica um caixinho E fica um caixinho Bem definido, gente Fica muito lindo Eu depois vou estar deixando Algumas fotos, né? Eu já utilizei ele várias vezes Eu já conheço Amo Pra quem gosta de volume Então 5 pacotes, gente É mais do que suficiente Já fica volumosão Mas pra quem gosta Sabe daquele pan Chamar aquela atenção Pode botar mais Pode botar 6, 7 Acrescentar mais um, dois Eu pra mim 5 já é mais do que suficiente Apesar de que 4 pacotes Já faz uma cabeça Então é isso, galerinha Eu estou fazendo esse vídeo Pra dizer a vocês O que eu vou estar fazendo Vou estar desativando Os comentários Pra que vocês deixem sugestões De como você quer Que eu utilize o cabelo E vou estar gravando Outro vídeo Também fazendo a retirada Das tranças, viu? Junto com vocês Então é isso Deixa seu likezinho Pra que o YouTube Entenda Que vocês gostaram Do meu vídeo Se inscreve no canal E compartilha geral Pra me ajudar Na divulgação, gente Deus abençoe a todos Tchau, tchau Beijo E assim que eu for tirar Essa semana Que vai entrar As tranças Vou estar gravando o vídeo Também fazendo a retirada Vou estar mostrando Quero que vocês acompanhem O BC, sabe? Eu estou passando Por essa transição Mas eu quero que vocês Acompanhem O modelo do meu cabelo Como é que está A raiz Tudo direitinho E eu utilizando Os cabelos Tudo direitinho Até dezembro Que dezembro tem novidade, viu? Mas eu não posso contar agora Lá pra frente Tem novidade, viu? Eu não sei O que eu vou fazer com ele Mas eu sei Que esse período Até dezembro Eu vou estar mantendo Sempre trançado Ou utilizando O meu nina Eu também estou Querendo comprar O de tela Que eu também quero Estar gravando um vídeo Fazendo aqui Entrelace Pra vocês Isso Eu sei que vai ter Muita novidade Nesse canal Mas eu peço Que vocês me ajudem A divulgar o meu trabalho Gente Deixando o seu like Se inscrevendo no canal Compartilhando em geral Para ajudar na divulgação Deus abençoe a todos Tchau, tchau Beijo